Olá queridos, tudo bom com vocês? E olha que delícia que vou fazer para vocês hoje Um frango com creme com requeijão, tudo de bom e muito prático E você que está chegando agora, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo E vamos ao preparo Então para começar, eu vou colocar aqui o milho, escorre a água dele Vou colocar aqui, eu tenho leite, que eu dissolvi com caldo de galinha Creme de leite Muito fácil, né? E por último, requeijão Isso mesmo, requeijão Agora vou bater Olha, então aqui na panela vou colocar um óleo Vou acrescentar a cebola Vou acrescentar a aquela massa Agora eu vou acrescentar o alho Hum, que cheirinho bom Vou colocar tomate, sem semente Agora eu vou acrescentar tempero a gosto, tá? Vou colocar orégano Vou colocar sal Como eu não coloquei sal para cozinhar o peito do frango Vou colocar mais sal aqui Vou colocar pimenta do reino Vou colocar páprica doce Agora eu vou acrescentar o peito de frango desfiado Agora eu vou mexer aqui Olha, pronto Já mexi aqui bem Agora eu vou acrescentar cebolinha Se quiser colocar também cheiro verde Fica ao seu critério Dá um sabor todo especial Olha, então para montar é bem fácil Eu gosto sempre de colocar um pouco de azeite Quando eu levo alguma coisa ao forno Para não ter o risco de grudar alguma coisa assim, tá? É bem simples Vou colocar aqui, ó Vou colocar aqui, ó O frango, né? O peito de frango Que eu refoguei Agora eu vou acrescentar Aquele creme que nós Que eu bati, né? Nós, não, eu, né? Vou colocar aqui por cima Hum, que delícia E agora, para ficar melhor ainda Vou colocar mussarela Vou colocar mussarela, tá? Eu estou usando mussarela ralada Olha, terminei de colocar aqui a mussarela Agora vou levar ao forno Que já está pré-aquecido A 200 graus Só para derreter Esse queijo aqui Fica mais gostoso Olha, ficou pronto É só o tempo de derreter o queijo, tá? Olha que delícia Eu tenho aqui, ó Fiz um arroz branco para acompanhar E quem quiser também Colocar batata palha por cima Que fica melhor ainda Olha isso Hum, nossa Fica bem cremoso, gente Olha isso Olha isso Essa delícia aqui, ó Vou mostrar de perto para vocês Olha o queijinho Forma uma casquinha Vou pegar aqui, ó Hum Olha Olha isso Que maravilha Então quem quiser Joga por cima a batata Só na hora de servir Olha que maravilha Agora a melhor hora de provar Vamos lá Hum Vou pegar esse pouquinho de arroz Com esse franguinho Tudo de bom Hum Meu Deus Está uma maravilha isso Maravilha, maravilha Hum Muito, muito bom E eu vou ficando aqui, ó Com essa gostosura Deixe seu like Que ajuda bastante Compartilhe com família E amigos Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau